e fala galera do youtube fala quem fala aqui é o pedro do canal do aqui jogos aleatório eu trouxe de novo aqui o meu sobrinho aqui pra jogar comigo esse jogo aqui de ninja então bora logo jogar logo essa partida então o que é tudo eu? bora ah desculpa pula, 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 pula não, eu caio a pedra, até é doida cai pedra nossa firme, eu tô lá pro alto peraí, tem o que mano? tem o mergulho é? eu sou freio bora não consigo nem eu não consigo agora eu caio não 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 eu caí cai lá pro final eu sou freio eu sei que eu consigo eu vou realizar meus olhos quem deram caraca onde que eu tô agora? ai, velho, velho eu já consegui já só que eu tenho que conseguir, ó esse é muito bravo não não olha, tu passou ali agora tem uma pedra vai mudando cada vez agora tem dígula aqui ih, caramba agora eu vou conseguir agora eu vou conseguir não, não agora piorou esse aqui ai, tem uma pedra na minha cabeça ai, tem uma pedra na minha cabeça não não ai, vai piorar mais pra que que eu tenho do outro lado eu tô me confundo confundo? confuso ah, não essa pedra desgraçada caramba por que tá falando isso? é, ela me atrapalhou tia, coitada agora eu consigo agora eu consigo agora eu consigo então, então vai, 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 vai ah, não ah, caramba consegui sorte consegui bora de novo é pra cá o teu já começou correndo já tu não vai cair como eu? não, tu ganhou é pra cá o teu não ah, não foi, foi, foi ai, caramba não é, ganhão tu me atrapalha, mano não posso atrapalhar? caramba, vai, vai, vai ai, ganhão sempre conto naquela bosta daquele caminho ali parabéns pra você não tá tanta querida muito feliz feliz eu quero ver tô muito lento eu não sei por que porque tá um caracol agora eu quero botar lá pro final ah ah agora já era perdeu o pre-boy não eu quis falar de dele não aleluia aleluia é doido, eu sou burro burrice fumou veneno que é uma revancha quer uma revancha que revancha desiste logo não bom desiste ai veio do nosso vídeo bosta vem aparecendo não quero saber этого bosta Nossa, tu nasceu lá pra cima Tu nasceu lá pra cima Eu tô bugado Calma, eu tô bugado Tá lá pra cima Ah, não, de novo o vídeo Eu nasci bugo Gredo, não me livre, eu não vou ver não Não me livre Vamos embora Aperta aí, por favor O ura quer fazer que nem eu, né? Hum, macu Macu, ó Sou fera, é caramba Como que cada vez que eu pulo Eu vi uma pedra Quase, quase peguei Não, não, não Não, não, não Consegui Tá empatado Que um a um, zero a um Não, porque tu já tá dois Tá um a um Porque tu já ganhou um Uma mutia Niso caiu também Dizem que é uma mutia Depois a gente vai gravar o vídeo de De mim Mimi Quem sabe isso, galera? Deixa aqui na descrição Quem sabe Quem tá falando aí É um pouco popular Nossa, esse caiu a popularidade dele É mi Aí diz que a gente vai mostrar um mod Que se chama Que aí a gente vai mostrar Para de falar sobre isso, ego Pelo é Tá bom Mi Mini Mini Agora eu te ganho, tu vai ver Sério? Sou fresh Eu sou mais fata do que tu, tá ligado? Pior não é que o flash, ele é vermelho Aham, e tu é o azul Eu tô bugado aqui É, porque ele fica bugado ali Peraí que tá Toda hora essa bosta vem, sabe o quê? Aparece essa bosta de comercial Que eu não gosto Comercial não, é Esse negócio Que comercial? Esse foi mais um vídeo aqui do De jogos aleatórios Deixa aqui na descrição Um jogo para a gente jogar Essa aqui foi a parte dois E também tem que falar E... Fui